O Zaza, você está outra vez querendo me enrolar. É porque é o seguinte, presta atenção. O testemunho que o irmão escreveu foi no ano de 1942. Salvo engano, tenho que consultar aqui as minhas informações. Se não foi em 1942, foi em 1940. Então veja, ele já tinha um bom conhecimento da língua portuguesa e a congregação já existia há pelo menos 30 anos. Então veja, ele está dizendo com claras palavras, viu, que ele foi salvo. Segundo, que a Rosina também fora salva 12 anos antes do batismo por imersão. Segundo, que Beretta, que foi o seu batizador, era salvo no meio dos presbiterianos, 5 anos antes do seu batismo. Essa é a questão. Então a pergunta é a seguinte, quem perverteu das suas crenças? Quem foi que perverteu da sua experiência com Deus? Foi o Francisco, que até 1940 ou 42 ele estava firme na fé que a sua salvação havia acontecido em 1891. Ou foi o ministério e você, nesse rolo todo, é que perverteu as doutrinas da igreja. Viu? Me dê uma posição, não precisa escrever muito, não. Seja objetivo, com clareza, para eu entender, viu, filho? Ó, me joga-se. Tchau.